Oi gente, tudo bom? Estou de volta para falar com vocês hoje sobre água termal e também sobre água dermatológica. E aí, qual é a diferença? Qual você prefere, Iruama? Qual você pretende continuar usando? Vamos falar sobre isso e mais um pouco. Então fica aqui comigo, mas antes já deixa aqui seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. E aí, o que é uma água termal? Vamos primeiro começar pela água termal, porque é importante saber o que é cada uma para depois entender a diferença, certo? A água termal, elas são comumente encontradas na França, elas vêm de fontes termais e essas fontes são enriquecidas, são águas enriquecidas com minerais, como por exemplo, zinco, manganês. E esses minerais têm o poder de fortalecer a nossa barreira cutânea. É, esses minerais, esses sais, a gente vai perdendo ao longo do dia, por isso é tão importante, por isso que muitos médicos recomendam que a gente use água termal para ir repondo ao longo do dia. Eles têm, né, os minerais, com essa água, o poder de repor a hidratação, que a gente naturalmente vai perdendo ao longo do dia também, para refrescar a pele, acalmar e até mesmo aliviar qualquer incômodo, ardência, tá? Então, essa é a proposta da água termal, mas não é uma água manipulada quimicamente, não é colocado nada ali dentro, diferente da água dermatológica, que é produzida em um laboratório, tá? Com ativos que o laboratório decidir colocar. Quais são as maneiras de utilizar água termal? Várias. A primeira, como eu disse, para repor a hidratação ao longo do dia, especialmente para quem está no ambiente muito seco ou quem tem a pele seca, sente essa água pedindo. É difícil reaplicar o hidratante, certo? Agora, isso não quer dizer que não precise passar o hidratante, só usar água termal. Uma coisa não substitui a outra, tá? Os hidratantes, muitas vezes, têm ativos que, além de colocar essa aguinha na pele, eles também ajudam a segurar essa hidratação, coisa que já a água termal não faz. Outra maneira que a água termal é muito utilizada é após procedimentos dermatológicos, tá? Após um peeling, por exemplo, né, quando a pele está mais sensibilizada, ou depois de uma depilação, por exemplo, ou após uma limpeza de pele, ela acalma, tá? Tem esse poder. Eu, particularmente, não acho que ela acalme tanto assim, não. Eu acho que esse efeito, ele é muito sutil. Então, por isso que eu vou fazer esse paralelo com a água dermatológica, tá? Outra forma também que a gente pode utilizar água termal é aplicar depois da maquiagem. Dar uma borrifada para a maquiagem aderir, sabe? Grudar na nossa pele. E sem a ajuda de ativos químicos. Quem tem a pele muito sensível sabe que fixador de maquiagem, às vezes, é mais agressivo, tá? Ela também pode ser utilizada, gente, no cabelo. Sim, no cabelo. Quem vai ter dinheiro para isso? Eu não sei, né? Porque eu já tenho pena de passar na cara. Porque, mas, eu, no cabelo, isso... Mas, tu aí é rico, rica, né, minha amiga? Se joga, porque pode. Uma água termal de 150ml custa em mais ou menos R$65, tá? O que não compensa muito porque a de 300ml, que é essa aqui que eu tenho, custa em média R$80, mas sempre tem promoção. Essa aqui eu paguei R$69, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a água dermatológica. A água dermatológica, gente, pode ter o ativo que a marca quiser, né? O laboratório quiser. A mais comum aqui no Brasil, que se popularizou, é a água dermatológica da Profuse, tá bom? E, gente, essa aqui tá virando, assim, um xodazinho. Já vou confessar pra vocês, tá? Que ela tá, assim, ganhando o meu coração. Porque, como eu disse, os efeitos da água termal, eles são muito sutis. Na minha opinião, a água dermatológica tem sido mais potente, porque ela é manipulada, certo? Então, a concentração não é uma coisa que fica a critério da natureza. Ela é calculada, tá bom? Então, gente, antes de falar o que eu tô achando, eu vou ler aqui qual é a proposta da água dermatológica, tá bom? Segundo a marca, tô falando da Profuse. Pode ser aplicada no rosto e corpo. Presta atenção nisso. Acalma a pele e reduz a vermelhidão pela ação anti-inflamatória da arnica. Sim, a arnica é um dos ativos dessa aguinha. Possui efeito hidratante pelo pantenol. O pantenol já é conhecido de todo mundo, que tem lá no Sicaplast, né? E contém ação prebiótica, que fortalece as defesas naturais da pele. Indicado para todos os tipos de pele. Essa parte aí, prebiótica, é interessante, né? Eu adoro. Eu que tenho rosácea, é importante prestar atenção. Ter na rotina coisas que sejam prebióticas. O que é uma coisa prebiótica? O que é um ativo prebiótico? É um ativo que vai estimular o crescimento de bactérias benéficas, tá? E assim elas vão lutar contra as maléficas. Então você fortalece a sua proteção, tá bom? E essa aguinha tem essa capacidade, gente. E eu achei essa aguinha realmente calmante e refrescante, gente. Bem, eu fiz a besteira de um dia espremer meu rosto, sabe? Ficar cutucando cravinhos. Então, eu fiquei toda ardida. E aí, eu passei na farmácia, no meio da rua mesmo, ó. Morri feia, uma bruma muito leve. Muito, sabe? Gostosa. Gente, sério. Eu não tô brincando. Foi alívio, assim, imediato. É nisso que eu acabo achando que a água dermatológica é mais potente. O resultado dela eu consigo sentir mais. Eu não sei a longo prazo, né? Eu não posso dizer. Mas no momento em que eu aplico, eu consigo sentir mais o poder da água dermatológica, tá? Ela, diferente da água termal, que é só uma aguinha. Ela, a textura dela realmente não é diferente. É uma aguinha. Mas você consegue sentir um filme ali, tá? Você consegue sentir ela na pele por um tempo, sabe? Mesmo depois que ela seca e evapora. Engraçado, né? É uma coisa que eu consigo perceber. E não só a única. Outras pessoas também já relataram isso. Ela também cai muito bem depois que eu faço depilação, tá? Tanto com laser, quanto com linha, com cera. Eu acho que ela sempre vai ter o mesmo efeito. Eu faço com linha e ela acalma super. A minha amiga também, a Tami Tamiris Maia, que fez as colapses comigo. É cheia de tatu. E ela estava usando, assim, na tatu e falou que aliviou demais. Ajudou muito na cicatrização. Então, eu acho que ela realmente é bem potente. Vocês não acham? Eu, assim, não uso assim todos os dias. Eu uso só nessas situações, porque eu estou testando outras coisas. Eu acho que para a gente conhecer um produto, descobrir como ele funciona a longo prazo, a tua rotina tem que se manter intacta e você botar só uma coisinha nova. Eu estou testando outras coisas, mas eu estou louca para saber depois como ele vai agir, como ele vai fortalecer. Até para quem tem dermatite, rosa ácea, alguma condição, assim, de pele, eu acho legal para fortalecer a barreira cutânea sem pesar, sem adicionar textura, porque é só uma aguinha. Gente, se alguém estiver fazendo isso, sério, me conta como está sendo usar todo dia. Ainda não consegui, mas depois eu vou contar para vocês, tá? Uma coisa que me perguntam muito é, ela pesa na pele? Deixa mais oleosa? Eu não sinto isso, tá? O que eu sinto é que quando eu aplico antes de fazer o meu skincare, antes de cuidar da pele, ela acaba sendo mais imperceptível. Se eu aplico no fim, eu consigo sentir ela pesar mais um pouquinho, mas nada demais, nada que eu consiga dizer que aumentou a minha oleosidade. Uma queixa comum em relação a essa água é o cheiro, porque ela tem a Arnica, que é um ativo natural, é difícil controlar isso, tá? Realmente ela tem um cheirinho, coisa que a água termal não tem, mas a minha não veio muito acentuada, esse cheiro, tá? E ele se dissipa, então pouco cheiro que tem some. Algumas tem o cheiro mais marcante, isso aí vai variar de água para água, não tem muito como prever. O preço médio da água dermatológica de 150 ml custa em torno de 60 reais, ou seja, o preço está mais ou menos igual ao preço da água termal, do mesmo tamanho. A diferença é que a água termal você consegue comprar pelo tamanho de 300 ml por um pouquinho a mais de diferença, tá? Mas ainda assim, eu vou falar para vocês, não pretendo, pelo menos por um tempo, continuar comprando a água termal. Eu prefiro investir na água dermatológica. Eu acho que ela tem um efeito imediato, tá? Mais forte, eu consigo sentir esse efeito. Ela me deu um alívio ainda melhor em relação à ardência, incômodo, tá? A pele quando está sensibilizada, ela responde muito bem para mim. E o que eu quero agora é investir só na água dermatológica quando acabar a minha termal. Eu não pretendo comprar, vou comprar por um tempo a água dermatológica e vou usar todo dia na minha rotina, sabe? Então, eu não estou dizendo que eu nunca mais vou comprar água termal, que eu não gosto. Eu gosto sim, mas eu acho um efeito muito sutil. Honestamente, como eu tenho utilizado água termal na minha rotina hoje? Após o meu banho, porque a água do meu prédio eu acho ruim, não sei se é porque é um prédio antigo. E aí, eu pego essa aguinha termal para ser a última água do meu rosto, tá? Até porque a pele, quando está mais úmida, né? Ela vai receber melhor nos outros ativos. Então, é assim que eu utilizo, honestamente. Não consigo perceber uma melhora da minha pele em relação à rosácea, por exemplo, tá? Só com o uso da água termal. Além disso, né? Além da água termal não estar me trazendo um resultado muito significativo, eu acho que a água dermatológica está sendo mais útil nesses momentos de emergência, sabe? De pele sensibilizada. Então, eu pretendo continuar só com a água dermatológica, tá bom? E vocês, me contem, quem já está usando uma ou outra? Quem já usou as duas? O que vocês estão achando? Está pesando na pele? Está ficando oleosa? Está acalmando mais? Não está? Está usando todo dia? Está usando só de vez em quando? Quero saber tudo para a gente entender como ela funciona melhor, tá? Mas é muito importante, gente, lembrar que essa é só a minha percepção. É uma visão mais pessoal. E agora, o que vai ser melhor para você é muito relativo. E se você precisa conversar com a sua dermato, tá bom? Eu amei trocar essa ideia com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. E a gente se vê semana que vem. Ah, eu vou falar sobre rosácea. Então, ativa a notificação, gente. Para vocês não perderem, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.